A Fê Santos faz uma pergunta aqui, complicada, hein? Quer escrever um livro sobre mim, só que tenho certo receio de falar sobre minha família, pois meus problemas envolvem muitas pessoas. E outro, tem questões de estupros, então não sei se seria uma boa. Vixe, isso é complicado, hein? Olha, em geral, o que as pessoas fazem? Elas ficcionalizam. Muda o nome dos personagens, muda um pouco a caracterização, muda a idade, muda alguma coisa, assim, para contar a história no cerne verdadeira, porém na aparência um pouco transformada, para ninguém dizer que você está contando a pura e simples verdade. Os autores fazem isso direto e reto. Você lê histórias aí de ficção que são baseadas, de alguma forma, na vivência pessoal de quem escreve, ou na vivência de alguém muito próximo que essa pessoa ficou sabendo e tal, mas são disfarçadas. Então, é isso. Sugiro que, se a sua história é muito forte, assim, e tem gente que pode processar, ficar irritadíssima, ou querer, assim, brigar com você, coisa, então, é isso, disfarça. Inclusive, você pode usar o pseudônimo, né? Você pode disfarçar até mesmo a sua autoria. Se a história for boa, ela vai.